Para ganhar essa disputa, o Rio de Janeiro precisa garantir a participação e a mobilização de várias instituições e empresas ligadas à tecnologia e à inovação. Rodrigo, como é que está sendo o trabalho da InvestRio e mobilizar essas instituições? Quando o Eduardo entrou aqui para a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu já tinha esse projeto comigo, eu já estava discutindo junto com esse ecossistema, essas pessoas que foram brilhantes em colocar o Rio de Janeiro como foco desse evento, eu já estava discutindo com o vice-presidente lá do Web Summit de fazer no Rio de Janeiro. E aí, o que a gente percebeu é que mais do que eventualmente garantir uma questão financeira ou do local, a gente precisava de um apoio institucional. Então, a primeira coisa que a gente fez foi pegar uma carta do prefeito, então a InvestRio virou prefeito e pediu uma carta de apoio que ele fez, inclusive eu acho que foi assinado no dia 1º de janeiro, então um marco fantástico do primeiro dia dele assumindo novamente a cadeira de prefeito. E aí, a gente, junto com o Web Summit, passou a olhar os outros detalhes, não só o local, mas também a parte financeira que seria necessária para fazer um evento desse porte aqui no Rio de Janeiro. Então, um dos trabalhos da Invest, como uma agência de atração de investimentos, a gente tem contato com diversas empresas no Rio de Janeiro, tanto na cidade quanto no estado do Rio de Janeiro, então a gente literalmente pegou o telefone e ligou para essas pessoas, ligamos para essas empresas que a gente acreditava que teriam interesse. E foi fantástico, a resposta que a gente recebeu de todas elas foi olha, queremos o evento, pô, no Rio de Janeiro vai ser fantástico, a gente quer apoiar. Então, eu não posso, como eu prometi que seria confidencial para esses nossos apoiadores, afinal de contas, a gente ainda está numa concorrência aí com o Porto Alegre, a gente, eu não posso abrir quem são hoje, mas a gente já tem os apoiadores e todo o apoio institucional que a gente precisa para trazer esse evento para cá. Então, essa parte também fizemos muito bem nosso dever de casa, então estamos bem confiantes. Mas em relação a essa questão, por exemplo, do Rio Convention, que é, na verdade, a instituição que trabalha para justamente disputar esses eventos internacionais e colocá-los na agenda da cidade, as universidades, quer dizer, tem também aí outros parceiros importantes para se mobilizar em torno desse tema. E aí a gente acredita também que o fórum pode ajudar nesse processo, trazendo a informação aqui na TV Alerja, né, sobre essa disputa que o Rio está envolvido e querendo ganhar. E aí eu queria saber de você também, Rodrigo, que outras instituições são importantes, assim, de manifestarem o apoio e quem elas devem buscar. É a InvestRio que está mobilizando aí esses atores, né, qual o contato para quem está assistindo e falar assim, ó, também quero isso aqui e poder também manifestar o seu apoio. Claro. Bom, primeiro, já convido todos aqui a conhecerem o site da InvestRio, é muito fácil, www.invest.rio, então lá tem algumas informações, inclusive o contato, então manda um e-mail, fala com a gente, a gente vai ter o maior prazer em conversar. E como você falou, Geisa, é super importante que outras instituições, associações, federações apoiem. A gente tem alguns apoios também, inclusive financeiros, de algumas associações também que entraram, mas outros que têm interesse nesse evento, por exemplo, são de hotéis, os próprios aeroportos aqui, também deram um apoio muito legal aqui para a gente, para a gente conseguir mandar e mostrar a força do Rio de Janeiro. E foi o que você falou, assim, quanto mais melhor, acho que o Web Summit, ele tomou muito essa decisão baseado no ecossistema, então, e a gente sabe que tecnologia abraça vários setores e várias instituições e várias associações, então quanto mais melhor, acho que é uma daquelas coisas que a dose pode ser alta aqui, que a gente vai sempre se beneficiar de ter um ecossistema coeso e junto e unido para trazer algo tão bacana para a cidade. Que isso é fundamental, né? Eu acho que quando a gente fala de um tema que pode unir tantas pessoas, é garantir que todas elas se percebam como tendo uma atuação importante, tendo colocado ali mais uma gotinha para que aconteça. Sem dúvida, Rodrigo, nessa questão da pandemia, todo mundo que ainda tinha alguma resistência à tecnologia passou a utilizá-la fortemente nas suas atividades diárias. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que muda dentro dessa perspectiva da realização do evento, levando em consideração que a gente vai estar aí já no ano que vem, com a perspectiva das pessoas já todas vacinadas, com a possibilidade de mobilização, mas vai ter um foco também nessa questão do evento híbrido? Então, Geisa, sobre o evento ser híbrido, a gente nem entrou ainda nessa discussão. Para a gente, a gente acredita que as pessoas, os secretários de saúde estão fazendo o trabalho deles e vacinando todo mundo. A gente vê que o mundo também está correndo atrás. Eu acho que vai ser um ano de correr atrás dessa vacina, de todo mundo estar vacinado, está todo mundo bem. Então, o evento hoje é 100% presencial. Claro que ao longo do período aqui poderá haver uma discussão de se um palco ou outro vai ser transmitido online, mas por enquanto a gente vai fazer tudo presencial, a gente quer se abraçar lá, a gente quer estar junto. E uma coisa importante também é sobre essa questão da tecnologia. Aí, voltando, você falou do Web Summit como a cereja do bolo, mas o que está sendo também tratado como foco dentro do InvesteRio, nessa área de tecnologia, da informação em que o Rio tem uma potência, tem um reconhecimento de que tem uma força aqui, mas a gente vê também, assiste outros ecossistemas se consolidando fora desse eixo aqui sudeste também, e que são importantes a gente observar, quer dizer, o que eles conseguiram fazer, o que falta aqui para a gente conseguir unir mais as pessoas e, de fato, apostar mais nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho das políticas e do que complementa também toda essa mobilização que o Web Summit só vem coroar. Perfeito. Geisa, eu sei que você sabe muito bem isso e que é aquela fórmula mágica onde você tem a academia com os investidores, com os empreendedores. E o poder público dando esse apoio é a fórmula que funcionou não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, se a gente olhar para isso, o que a gente hoje busca é uma troca mais dinâmica entre esses agentes que transformam o ecossistema de inovação. Então, hoje no Rio de Janeiro, a gente, pelo menos na cidade, eu sei que o Léo Soares está fazendo algo muito parecido também no estado, mas a gente está querendo aproximar esses stakeholders, esses agentes dentro desse ecossistema. Então, a primeira coisa é entender que isso é uma realidade, que a gente precisa unir mais, a gente tem excelentes universidades de ponta, a gente exporta muito conhecimento e eu acho que a ideia aqui é tentar fazer com que a gente continue exportando conhecimento, mas que a gente possa também se beneficiar muito dele dentro dessa troca. Então, diminuir um pouco esse raio onde você tem talvez a UFRJ num fundão de um lado, com o IMPA do outro e uma distância muito grande entre as empresas e os próprios investidores dentro dessas dois pontos. Então, tentar consolidar, adensar um pouco esse mercado, isso é uma das coisas que a gente está buscando. E o projeto que a gente hoje faz é através do Porto Maravale, afinal de contas o Porto é uma região que tem a história, mas ela é uma região nova. Eu acho que depois da PPP a gente esperava um pouco que as grandes corporações fizessem os edifícios aqui, se mudassem para cá, mas não aconteceu por diversos motivos, a gente não precisa entrar aqui nessa seara, mas a verdade é que a gente hoje entra como Investe Rio com alguns parceiros para trazer uma identidade aqui para o Porto. E aí, debaixo desse guarda-chuva, vamos chamar assim, do Porto Maravale, como a gente está chamando, fazendo uma alusão ao Silicon Valley, a gente sabe que a gente precisa comunicar muito bem esse movimento. Então, de novo, agradecer aqui a você e ao time da TV Alerj por permitir que a gente possa falar um pouquinho desse projeto aqui. A gente sabe também que existe uma demanda muito grande na parte de educação tecnológica, de programador e de designer e de redes sociais, de mídia e tudo mais, e que a gente também está tentando trazer algum player grande para cá. E aí, no final, saber que essas empresas, que são empresas de tecnologia, essas startups, esses famosos unicórnios, eles têm um tempo de maturação. Não é uma coisa, ah, eu abro uma empresa hoje, amanhã eu já sou um unicórnio. Então, eles são muito rápidos, eles conseguem escalar muito rápido, mas se a gente pensar um pouco num conceito que um amigo meu me ensinou, pensa num conceito de safra, né? Então, o que a gente está plantando hoje para colher daqui a 5, 5, 8, 10 anos? E é isso que a gente tem que pensar. Então, acho que o Porto Maravale vem um pouco com essa intenção de fazer uma safra de unicórnios no Rio de Janeiro. E vamos continuar falando sobre esse tema no próximo bloco, Rio em Foco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.